DJ Mandrake, Mago dos Magos, tá ligado né? DJ Mandrake, 100% original Oi pedra, papel e tesoura, pedra, papel e tesoura Se tu ganhar tu toma pica, se tu ganhar tu toma rola Pedra, papel e tesoura, pedra, papel e tesoura Se tu ganhar tu toma pica, se tu ganhar tu toma rola Pedra, papel e tesoura, pedra, papel e tesoura Se tu ganhar tu toma pica, se tu ganhar tu toma rola Então olha o movimento que essa piranha faz Ela joga a bucita pra frente e pra trás Então olha o movimento que essa piranha faz Ela joga a bucita pra frente e pra trás Ela joga a bucita pra frente e pra trás DJ Mandrake, 100% original Explanando tudo mesmo, porra Azione divulga, tá ligado, né? Baile de rua Baile de rua Baile de rua Baile de rua Baile de rua